Após o acidente com o caminhão bitrem na manhã desta quarta-feira na balsa da represa do Rio Grande, em Minas Gerais, a Prefeitura de Delfinópolis emitiu um comunicado sobre o caso e suas consequências. Segundo o Executivo, a Marinha do Brasil já foi acionada e está se deslocando para o local. A embarcação canastra envolvida no acidente fazia a travessia de veículos pesados e, com o acidente, o transporte desses veículos de grande porte está suspenso. A Prefeitura de Delfinópolis pediu a compreensão de todos e reforçou que somente a balsa Rio Grande 4 está operando no momento. Como alternativa, os motoristas podem utilizar a BR-464. Vídeos mostram o momento do acidente na balsa. Apesar do susto, as informações de testemunhas e da Prefeitura dão conta de que não houve feridos. Moradores reivindicam a construção de uma ponte no local há anos. Trabalhadores de Cássia e outras cidades se deslocam todos os dias por meio da balsa para chegar a Delfinópolis e trabalharem. Depois, fazem o mesmo caminho pela balsa para retornarem aos seus destinos de origem. A Cássia e outras cidades se deslocam todos os dias.